Jornal da Clube, oferecimento, lojas quero quero, agropecuária querência, de casa ferragens, jaguar proteção veicular, carol confecções, michel coelho serviços automotivos, jm capas e acessórios, laboratório grã. Boa noite, agora você fica bem informado com as notícias da semana em São José do Norte. Participe, deixe nos comentários o bairro ou cidade que você está nos assistindo. Está no ar, Jornal da Clube. Esta semana, caminhões carregados de donativos chegaram a São José do Norte.